Chagas, um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira aqui na Perimetral Sudeste. Olha só, logo aqui à frente nas imagens de Lucas Torres, vocês veem aí essa caçamba com a frente bastante danificada. Uma das informações que nós recebemos era que o motorista dessa caçamba acabou batendo na traseira dessa carreta nove eixo que está logo aqui à frente. Segundo informações, ainda não se sabe o motivo do acidente, não se sabe se talvez o motorista acabou dormindo ou estava cansado, que acabou batendo na traseira deste veículo. O corpo de bombeiros foi acionado aqui ao local para resgatar o motorista que estava preso às ferragens. Olha só, para se ter uma ideia, o corpo de bombeiros teve que usar um equipamento chamado expansor para a retirada do motorista ali da cabine. Esse motorista, apesar da situação que a gente está vendo, como ficou à frente do veículo, ele só teve apenas escoriações. Ele foi tirado consciente, inclusive falando com o corpo de bombeiros e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. Foi acionado a V193, um acidente automobilístico envolvendo dois caminhões, no qual o motorista do caminhão de trás veio ficar preso nas ferragens por conta do acidente. Então chegamos no local, nos deparamos com o motorista desse caminhão que está aqui, com os membros inferiores presos. Ele estava consciente, ele respondia, mas estava com as pernas presas por conta do acidente. A gente usou o desencarcerador, usou o expansor do desencarcerador para poder expandir as partes do caminhão que estavam pressionando os membros inferiores dele. Foi bem rápido o serviço ali, graças a Deus não estava muito complexo. E conseguimos retirar as estruturas aí do carro, do corpo dele, aí soltou e a gente retirou ele e levou ele para o hospital para poder fazer exames, para fazer uma melhor avaliação. E a gente leva para o hospital para poder tirar um raio-x, para poder fazer uma avaliação melhor, uma avaliação médica melhor. Então no local aqui, no visual, não aparentava ter membro inferior lesionado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto